Fala galera, mais um vídeo, canal PlayHard, que é o meu mestre do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, segundo dia de sneak peeks aí do Clash... quase que eu derrubei minha câmera com a mão aqui, velho. Segundo dia de sneak peek de Clash Royale, velho, a gente tem mais notícias sobre a próxima atualização do jogo. Vocês estão curtindo bem aí as novidades, pelo que eu tô vendo, o resultado tem sido muito bom. Vamos ler aqui alguns comentários sobre a Arena da Selva que eu postei ontem aqui pra vocês. O que o pessoal tá achando dela. Vamos ver. Nova carta vai ser o Indiana Jones e o Tarzan, parceiro. Vai vir a capivara selvagem com o Goblin montado nela. Top! Só diga uma coisa, Supercell, quero o Mago das Ervas. Quem se inscrever vai ganhar uma lendária no Baú de Prata. Velho, esses comentários aqui vai tomar no Cileza, galera. Voltando aqui pro vídeo, então... Hoje, galera, a gente tem quatro novas cartas confirmadas no Clash Royale. Normalmente eles fazem assim, né, velho? Eles falam que vão ter quatro novas cartas, ou sei lá, três novas cartas. E aí eles lançam uma, e aí a gente fica esperando de duas em duas semanas vão soltando outras cartas. Mas, parceiro, aqui você sabe o que é, né? Aqui é Play Hard, parceiro. Aqui o bagulho é louco. Então não vai ter dessa, eles liberaram a gente de soltar as quatro cartas hoje. Mostrar o que vai ser o nome, como vai ser a imagem e a descrição. E, inclusive, mostrar ela em ação no campo de batalha. Sem condição isso, né? Quem curtiu, deixa um like no vídeo aí. Vamos explodir esse botão de like. Vamos bater todos os recordes de like do canal. Ah é, mano, já ia esquecendo também. Ontem a gente bateu 1 milhão e 500 mil inscritos. Velho, fiquei muito feliz, né? Sem lógica, velho. Valeu demais, galera. Vou pensar em algum especial depois aí. Eu pensei, tô vendo a onda aí de desafios que tá rolando. Pintar cabelo, não sei o quê. Se chegar numa marca de inscritos. Aí me perguntaram se eu ia fazer alguma coisa. Velho, se chegar em 2 milhões, eu acho que eu meto uma tatuagem, parceiro. Sei lá, o logo do canal, alguma coisa assim. Mas falta tempo ainda. Acabamos de bater 1 milhão e 500. Mais pra frente a gente conversa. Vamos então logo pra ver a primeira carta nova que vai ser lançada. E não é Tarzan, parceiro. Não é Jararaca. Não é Capivara montada em Goblin na Capivara. Sei lá o que o cara falou. Não é nada disso. As cartas são bem da hora, mas não tão da hora igual os inscritos tá falando. Esse microfone aqui tem hora que ele é sentimental, parceiro. Ele não fica parado no lugar que eu quero, não. Beleza. Primeira carta, Gangue de Goblins. Cara, dá uma olhada nessa arte. Muito foda. Os Goblins são as tropas mais zoeiras do jogo, com certeza. É uma carta comum. Eu tô mostrando aí no nível de torneio as cartas pra vocês. Então, esses vão ser os atributos das cartas no nível de torneio. E a descrição gera 6 Goblins. 3 com facas e 3 com lanças. A um custo mais baixo de elixir. É um pacote especial de Goblins. E é realmente o que tá escrito aí que é a carta Gangue de Goblins. Na hora que você vai jogar a carta, eles ficam aí em círculos. Mas na hora que você solta, eles se dividem. São 3 Goblins de facas que vão aí bater de perto nas tropas. E atrás ficam 3 Goblins de lanças. E o custo de elixir é apenas 3, cara. Então isso é muito bizarro. Com 3 de elixir, você consegue invocar sim. Invocar 6 Goblins. E eles vão ajudar muito aí pra defender. Pra fazer contra-ataques aí. Vai ser muito top, com certeza. Curti a ideia dessa carta. Muito show. Segunda nova carta, galera. Goblin com dardo. Corre muito. Atira longe e masca chiclete. Como ele lança dardos com a boca cheia de chiclete? Anos de prática. Da hora. Muito da hora essa. Eu achei que tava indo pra um caminho mais normal aí. Com a descrição da gangue de Goblins. Mas parece que não, né Supercell? Parece que vocês não resolveram me contratar ainda pra montar essa descrição aqui. Pra lançar uma atualização top no Clash of Clans. Que tá precisando. Então continue aí com esse Goblin comendo chiclete, parceiro. Mas tá de boa. Os atributos tão escritos aqui. É uma tropa muito rápida, de custo 3. É uma carta rara. E ela bate muito rápido e bem de longe até, velho. Como vocês tão vendo aí, tá passando o gameplay dela na tela. O Goblin com dardo. Ele vai andando assim. Custa apenas 3 de elixir. E atira com aquela zarabatana, tá ligado? Que ele cospe a parada nas outras tropas. Ele não tem muita vida. No nível de torneio aí são 216 pontos de vida. Ele bate aí relativamente bem pra quantidade de vida dele. E eu achei legal encaixar em essa carta. Uma carta que é uma só. Não é duas. Tipo Marqueira. Não é três. Tipo Goblin Lanceiro. E bate de longe, velho. Então uma carta aí de custo baixo. Que atira de longe. Eu achei bem legal aí essa modificação. Vamos passar pra terceira nova carta. Essa me surpreendeu bastante, galera. Ariete de batalha. Pra quem não sabe, a Ariete é aquelas paradas das guerras antigas que os caras usavam pra quebrar as muralhas, parceiro. Pra descer no portão. Chegava no portão, aquele portão muito top. Ninguém conseguia passar vinha o bagulho do Ariete. Ficava marretando até quebrar o portão. E a ideia desse é basicamente a mesma coisa. Dois bárbaros com um tronco gigante. Correm para a construção mais próxima. E causam danos significativos ao chegar lá. Depois partem pra briga com espadas. Legal. Curti essa descrição, velho. Normal, 100% aí. Fala o que a carta faz. Sem chiclete. Sem nada desse tipo. E mostrando agora em ação. Você joga aí. Parece um tronco com umas mãos do lado na hora que você joga. E esse tronco vai ser direcionado pra primeira construção que tiver no caminho dele. Ele não para, mano. As tropas podem bater nele que ele continua correndo. O bagulho é louco. Na hora que chega na construção, o tronco some e viram dois bárbaros. Dois bárbaros em normais. Podem ver aí que tem o nível do bárbaro. É uma carta rara. Ela no nível 7 invoca bárbaros nível 9. E ela tem o mesmo esquema daquele príncipe, né, velho. Do príncipe das trevas, do príncipe. Que dá aquela acelerada, né. Então você joga ela numa velocidade normal. Ela dá uma acelerada pra chegar mais rápido. Já pode pensar em várias estratégias. Como, por exemplo, jogar aí o Ariete. Dá um dano na torre. Na hora que viram os bárbaros, já sobe um mineiro. Já sobe um barril de goblins. Alguma coisa assim. E a última, minha preferida. Sério. Essa eu curti muito. Executor. Ele lança... É uma carta épica. Ele lança seu machado com um bumerangue. E atingindo todos os inimigos no caminho de ida e de volta. É um milagre ele não perder um braço. Até achei engraçado essa descrição, velho. Tá, mais ou menos. Nota 8. E ele custa 5. Como eu falei, é uma carta épica. Mas o jeito que ele funciona pra mim, que eu achei mais legal, velho. Ele joga o machado rodando. O machado giratório. O machado dá o dano. Depois ele volta por trás das tropas e dá o dano de novo. Pode ter tropa aérea, tropa terrestre. Me lembrou até uma... Eu acho que tem um campeão lá do LoL, alguma coisa assim. Eu joguei pouco na minha vida. Mas eu acho que tem um cara que joga o machado e pega de novo. Eu curtia ele muito. Ele batia pra caralho, velho. Essa, na minha opinião, minha carta preferida dessas 4 lançadas. Eu achei bem legal, bem diferente. A aparência não tem nada a ver aí com bárbaros, com goblins, com coisa assim. É um maluco de capuz aí com o machado. Então mudou totalmente o estilo das tropas padrões aí do jogo. E, galera, 3 das novas cartas são liberadas na Arena da Selva. E uma delas, que é o Ariete aí, é liberado na oficina do construtor. Sinceramente, gostei muito das novas cartas. Quero saber o que vocês acharam delas, velho. Manda aí nos comentários sua opinião sobre elas. Se você tá feliz, tá triste com essas novas cartas. Quem curtiu esse vídeo, deixa um like aí. Não esquece de clicar no joinha, é muito importante. E se inscreve no canal, né, velho. Se inscreve no canal aí, porque a gente passou 1 milhão e 500 mil inscritos. Mas agora o rumo é 1 milhão e 600 mil, 2 milhões. Vamos continuar aí dando o apoio que vocês estão dando. Pegue esse vídeo e manda pros seus amigos que jogam Clash Royale. Pra eles ficarem por dentro de todas as novas cartas do jogo. E não parou por aqui. Hoje mesmo vai ter mais vídeo. Amanhã tem mais vídeo. Muita informação nova de atualização. Fica ligado no canal. Se você não marcou pra receber as notificações, tá na hora de marcar. E tamo junto. Canal Play Hard é nóis. Fui. Deu merda, parceiro do merda. Tchau. 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 Tchau, tchau.